Bom dia meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo rapidinho, mais ou menos rapidinho para vocês sobre orquídeas que me pediram para falar e também eu vou falar sobre a exposição de Virginópolis que eu estou indo para lá agora hoje à tarde já separei algumas plantas para participar da exposição de Virginópolis que vai se realizar amanhã e sábado e domingo de 11h12 de 9h às 19h na escola Senec Virginópolis, Minas Gerais e Leste de Minas a galera está convidada aí então gente, eu vou deixar para mandar os beijos por último antes de uma informação muito especial para vocês e vou começar com alguns assuntos, tá bom? então olha só olha, vê se alguém merece uma coisa dessa eu já fiz vídeo sobre os caramujos africanos aqui em casa então aqui não está chovendo está ficando levemente nublado já está acabando a estação das chuvas mas as pestes estão aí ano passado, gente, tinha tanto, tanto, tanto que nós tínhamos que coletar manualmente usar Matarex porque eles detonaram nossas orquídeas ano passado esse ano, graças a Deus estão aparecendo poucos, né? mas esse daqui, ó vou jogar ele longe daqui então tome muito cuidado tanto com relação às orquídeas com relação a doenças, tá bom? caramujos são muito perigosos e Matarex é o veneninho mais eficiente contra essa praga me parece que as pessoas ainda tem dúvidas sobre usar Matarex gente, molhou as orquídeas dá um tempinho delas escorrerem para a umidade escorrer um pouco pega as bolinhas e coloca duas, três bolinhas em cada vaso não pega as bolinhas com a mão usa uma pinça ou usa uma colherzinha coloca, não usa a mão porque as bolinhas são feromônios sexuais que atraem os caramujos e se tiver contato com a sua mão o seu suor, o seu cheiro isso atrapalha de certa forma a eficiência da isca, né? que é uma isca de veneno, tá bom? me pediram para falar sobre Peristeia elata gente, Peristeia elata é uma planta muito delicada da Amazônia que também vegeta na Costa Rica na Colômbia no Peru e na Floresta Amazônica é uma planta que cresce em meio a serra pilheira material orgânico no chão perto de troncos de árvores e epífita, né? assim, um pouco acima dos troncos planta que gosta de sombreamento é uma planta bem peculiar que tem uma certa dificuldade de cultivo por ser muito delicada então, quando você tiver acesso a essa planta você já tem que se preparar para um cuidado especial a maioria das orquídeas da Amazônia elas são, assim, realmente um pouco complicadas de cultivo porque lá é um local sempre quente sempre úmido e sempre chuvoso poucas áreas tem uma enchiagem, né? assim, tem enchiagem mas sempre está quente sempre está úmido pela quantidade de água que tem naqueles rios então, são plantas que se desenvolvem em um bioma muito, assim, característico assim como plantas do Cerrado Mineiro Cerrado de Goiás e tal né? mas a maioria das plantas não é muito difícil de cultivar, não tá bom? me pediram para falar também sobre o arporfílio gigante eu tenho essa planta aqui tá certo? e eu cultivo ela debaixo de orquidário porque quando você compra orquídeas elas são cultivadas debaixo de orquidários com sombrite protegidas, né? mas essa planta que é exclusivamente mexicana né? ela é nativa do México dizem a maioria das pessoas que o cultivo dela deve ser a sol pleno bem, eu não vou ter coragem de colocar a minha a sol pleno porque como essa planta não está adaptada a sol pleno eu vou fazer o que? eu vou colocar ela aqui nessa área aqui que pega muito muita luminosidade e aguardar para ver se ela vai florescer bem essa planta é apaixonante quem já viu essa planta florida sabe que é uma planta maravilhosa então eu vou deixar ela aqui e vou ver o caminhar como que vai acontecer e depois eu falo para vocês porque eu adquiri recentemente ano passado se eu não me engano há pouco tempo então eu não posso dar um veredito ainda sobre essa planta se realmente é a luminosidade que vai fazer com que ela floresce tá bom? então falei sobre a porfílio sobre a peristeia me pediram para falar sobre dendóbrio antenato amores dendóbrio praticamente todos é o mesmo sistema de cultivo mais luminosidade tá bom? e no outono e no inverno um pouco menos de água porque não é que elas têm que sofrer um estresse hídrico igual os dendóbrios do grupo noble mas eles também precisam de menos água nessa época do ano porque é um período que eles estão mais em dormência o desenvolvimento mais lento tá bom? na verdade eu sigo eu sigo essa regra de diminuir as regras das minhas orquídeas sempre no outono no inverno eu diminuo por quê? começa a esfriar eu molho demora a secar então se eu molho de novo e não seca fica encharcada e eu mato minhas plantas apodrece tudo então não compensa tá bom? então agora vamos para os besos tá bom? um beijo para a Ilane Ramos de Guariba Rio Grande do Sul Maria José Dutra um beijão meu amor Luiz Henrique o seu papai Roberto beijo meus amores obrigado por estarem inscritos no meu canal tá bom? Carla Patrícia Moura de Mato Grosso beijão gente eu vou mandar beijo para todo mundo porque eu vou para Virginópolis e depois eu vou fazer vídeo lá e não vou ter tempo né? de fazer é de mandar tantos beijos assim tá bom? é... Dana Farias de Oliveira beijão meu anjo Vanusa Mendes de Ubaparanga Ubaparanga ou Uboparanga beijo Nilça Alves Barbosa beijo meu amor Rezes Aparecida de Goiânia Cidade Satélite beijão Rezes é... Elise Nami beijo meu amor Elizabeth Lanza Correia beijo meu anjo José Geraldo de Patinga beijão querido Simone Simone Flores Santos beijo meu anjo Ana Lúcia Calistro beijo flor Emilene Freibeger beijo amada e Tereza José de Biquinhas Minas Gerais um beijão e agora é... eu vou falar pra vocês uma notícia muito legal muito boa o meu canal do Youtube falta pouco mais de 600 inscritos pra inteirar 10 mil inscritos e o grupo do Facebook Deus Vando Orquídeas está com quase 5 mil é... participantes quando chegar a 5 mil no... no grupo Deus Vando Orquídeas no Facebook e quando chegar a 10 mil inscritos no canal eu vou fazer um mega sorteio maravilhoso pra vocês mas vai funcionar assim já estou avisando com antecedência vou fazer o vídeo promocional vai estar lá escrito olha a legenda leiam a legenda tudo direitinho vou fazer uma pergunta esse vídeo eu vou publicar no grupo Deus Vando Orquídeas tem muitos dos meus seguidores aqui no Youtube que não tem Facebook não importa usa o Facebook do filho do papagaio da sogra da cunhada da vizinha usa o Facebook de alguém entra lá no grupo Deus Vando Orquídeas pede pra participar e participa lá da promoção por quê? à medida que as pessoas forem comentando nesse vídeo promocional é que eu vou ter base do sorteio a pessoa primeira comentou essa é a pessoa número 1 a segunda pessoa comentou essa é a pessoa número 2 isso vai facilitar pra mim na hora de fazer o sorteio tá bom? então vai ter um prazo né? vai ter um prazo de 15 dias essa promoção e as pessoas vão ter 15 dias duas semanas pra responder aí depois eu vou fazer um apanhado faz de conta que 300 pessoas comentaram nesse post promocional essas 300 pessoas cada uma com seu número receptivo eu vou fazer o sorteio eu ainda estou pensando quantos kits que eu vou sortear mas vai ser tudo relacionado ao Facebook pra facilitar a minha vida tá bom? então meus amores se preparem que vai ser presentes maravilhosos eu vou correndo no Sábio Calimã vou escolher as top das galáxias entendeu? plantas de coleção não vai ser meia boca pode ter certeza tá? e eu conto com a participação de todos vocês divulguem o meu canal meus amores me ajudem tá bom? curtam lá os vídeos compartilhem com seus amigos porque aí os seus amigos vão ter a chance de ganhar também passar pelo sorteio tá bom? vamos dividir porque é isso que importa nas nossas vidas beijo meus amores obrigado